E aí, minha galera do Pôquer, beleza? Salve, salve, aqui é o Felipe Mojave. Estamos começando mais um programa na Mira do Pro, certo? Meu amigo Sérgio Prado, que adora quando eu faço isso na Mira do Pro. Abraço pra você, viu? É o seguinte, vamos começar mais um programa aqui, continuando a análise do mesmo Hand History que a gente vem fazendo aí do Renan, Internet 9.3 Off, lá do Rio Grande do Sul, que vem jogando aí bem pra caramba aí no torneio que a gente vem analisando. E várias mãos interessantes aconteceram, né? A gente pode perceber aí que teve essa última mão mesmo que eu deixei aqui, foi uma mão interessantíssima aí pra gente analisar a stack, qual que é realmente a melhor opção, se era dar check, se era apostar, ou se era apostar o turn, se era dar check. Esse é o Omaha, cara. Totalmente diferente do Texas Holden. As decisões são muito mais complicadas de se tomar, né? As variáveis são muito maiores e é por isso que a gente é apaixonado por esse jogo, né? Vamos continuar com a análise aqui então da Hand History e do Renan. Eu já tô um pouquinho melhor aqui da minha gripe. Espero que vocês estejam me ouvindo muito bem. Pelo menos estou me esforçando pra isso. E seguimos na parada aqui. Aqui o Renan abriu 10, 7, 5 e 4 double suited do botão. Mais do que justo pra ele abrir aqui do botão. Uma mão com um wrap, gap, double suited. Bala neles. Aqui o Renan foldou essa mão com o Duke, que era o Dengler, beleza pura. Aqui a gente tem um as e dama 10, 10. Single suited na dama, o Renan abre raise. Tomou call do botão no Big Blind. Certa middle pair e gutshot ali. Bom, eu sempre falo rápido assim, né? Muito pela prática, mas, por exemplo, você vê que já bate o flop lá, eu falo. Bom, tem middle pair e gutshot, ou seja, as e dama e um valete pela broca, certo? Outra coisa que a gente tem que analisar também, quando a gente bate o olho na mão, coisa que a gente não tem esse costume de fazer no no limit holding, é analisar nossas possibilidades de redraw, certo? Vou imaginar que, por exemplo, o turn é uma carta de espadas, a gente fica no flash redraw. Vou imaginar, por exemplo, que o turn é um 10, a gente fica com trinca, broca pra sequência, entendeu? Então, é importante analisar isso no flop pra saber quais são as nossas possibilidades, tá? É que o Renan aposta 9,86, fold e fold. Bom, Renan, não gosto dessa aposta, você ganhou o pote, certo? Mas lembra, você tá repetindo o bet do pré-flop, tá? Isso demonstra muita fraqueza. E era realmente o que você tinha. Tava fraco, não é? Ah, não, mas Mojave, você só tá falando isso porque você tá vendo minhas cartas. Não, não, não. Ó, olha o histórico, vê como você vem jogando. Isso é uma questão básica que a gente já pegou desde o começo, que toda vez que você aposta menos, demonstra fraqueza, você nunca tem um jogo forte, ou normalmente você tava dando check quando você não tinha, ou tava apostando quando era por valor. Então aqui, por mais que você tenha ganho a mão, esquece de repetir o bet do pré-flop, tá? Tem 2.900 no pote, você apostou menos que um terço aí, um terço praticamente do pote. Tá bem longe de ser ideal, tá? Então alguma coisa entre 40%, pelo menos, pra começar aqui, tá bom? Acho que 1.200 pra cima, aí era o mínimo, tá? Pra você colocar uma aposta aqui, pra você não ficar tomando call de mãos, por exemplo, de um rei que tá ganhando de você, por exemplo, aquele rei valete 9x. O cara tá na broca, tem o top pair, tem o backdoor dos flushes, por exemplo, vai te dar esse call. pelo fato do tamanho do bet que você empregou. E aí você realmente não quer que seu oponente dê o call, você perdendo a parada, né? Você vai ter que agir pra ganhar o pote. Então, capricha no valor do bet, garoto. Capricha. Tem que vetar mais de 40%, pelo menos, do pote, porque você não tá jogando no limit holder. Por exemplo, se você tiver jogando no limit holder, no turn você já poderia colocar tudo, ir ao in, fazer o que fosse. No amarrar você não pode, entendeu? Então você tem que construir um pote, ou controlar um pote. Nesse caso aqui, você queria ganhar a mão no flop. Então você tem que agregar um pouco mais de valor ao seu bet, tá bom? Tá bom? Essa mão bem foldada. Muita gente ainda gosta de jogar essa mão, o que é um erro bastante crucial. Ah, o par de seis duplo naipado, esquece. Entendeu? Uma mão muito fraca, do TG. É bem difícil de jogar essa mão. Salvo as exceções, a gente vai jogar isso em heads up e praticamente é a única condição que a gente vai se envolver com mãos desse teor, tá? Aqui o oponente subiu, o Renan defendeu. Mini raise. Check, oponente check também. Bateu wise no turn. O Renan apostou um terço de novo. O oponente call. Ah, o River é um sonho, né? Tá muito difícil de acertar um full house aí porque a gente tinha a par na mão. Acertou com esses cinco no River. Renan aposta 1.228. O oponente volta. Renan dá call. E o oponente... Na verdade, tinha rei 9 full house no flop. Bom, essa mão vai nos ensinar algumas coisas aqui, alguns conceitos que eu vou passar pra vocês, tá? Primeiro dos conceitos aqui. Defesa de blind. Não tem necessidade nenhuma de defender esse blind com mais 400 fichas. Com rei 8, 5 e 5. Que é uma mão terrível, tá? Então, a primeira questão. Tá gigante? Tenho 50 mil fichas? Tô na moral. Tudo bem. Mas é uma mão muito ruim. Vai jogar fora de posição. Contra um cara que vem jogando um quanto tanto tight que eu na camura ali. O range do cara é mais específico, é mais curto. Então, cuidado. A jogada correta aqui seria fold e pré-flop. Pra começar a história. Agora, não foi isso que o Renan fez. Ele resolveu jogar a mão. Agora, vamos ver como o Renan jogou a mão. Analisar como o Renan jogou, né? Bom, Renan acertou a trinca no flop. Existem alguns fatores que a gente precisa considerar em Omaha. Em Texas Holden, você trincou no flop, você tá praticamente absoluto, certo? São raras as exceções que você vai achar 7 over 7, ou uma trinca com o kick é maior. Você vai estar um tanto quanto confortável frente à mão. Já no Omaha, não é verdade, certo? Porque tem um flush draw, tem um straight draw, certo? O rei que tá no range do Nakamura, o par de 9. Ou seja, todas essas mãos são mãos complicadas de você jogar contra. Você tá perdendo praticamente contra a maioria, e tem chance de perder contra a grande parte das mãos também, do range dele também. Então, por exemplo, quando você tem rei 8, 5 e 5, você nunca mais tem uma mão confortável aqui. Por quê? Porque mesmo você acertando o 8, você não tem nenhuma overcard do 9. Isso quer dizer que você nunca vai ter um nuts dentro da mão. Então, você vai estar sempre dentro de uma situação bastante desconfortável. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, por exemplo, jogadores mais experientes vão perceber que você... essa fraqueza frente à sua mão, e você nunca vai conseguir ganhar esse pote. Isso vai acontecer com grande frequência. O que os bons jogadores fazem? Eles exploram essas fraquezas. Então, mesmo o cara sem rei, mesmo sem par de 9, mesmo sem flush draw, gutshot, essas coisas, tudo mais, é bem capaz que o oponente consiga fazer você dar fold nessa mão. O que eu falo que você não tá mais drawing pro nuts aqui, é porque como você não tem nenhuma overcard, qualquer full house que você possa acertar vai ser menor que o full house que tá no flop, que é o rei 9. Certo? Então, por exemplo, acerta um 8. Por exemplo, você acertou um 8, você ainda tá perdendo pro rei 9. Certo? Os seus draws de full house aqui, eles são totalmente comprometidos. E por que uma mão, como, por exemplo, como eu comentei, como a broken flush draw, como o straight draw, etc. e tal, vai ser complicado de jogar contra? Na verdade, é um raciocínio complicado, é um raciocínio bastante vasto, que eu vou aproveitar pra explicar durante o nosso próximo bloco, que é o segundo bloco do Namida do Pro. Beleza? Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto